Olá, pessoas! Meu nome é Rebeca Cavalcanti, sejam super bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje temos mais resenhas, sim, sim. Hoje a gente vai falar da linha Go Vegan da Inoar, que é uma linha que tá cheia de lançamento, que tá, assim, todo mundo se descabelando, querendo saber o que cada um faz. Então eu vou contar pra vocês hoje sobre a linha, mas eu vou contar desses bonitos aqui, que é a linha Inoar Go Vegan Cachos. Então, além dessa opção de cachos, a gente tem também, se não me engano, a de hidratação e nutrição, que é de coco, a gente tem a antifreeze, que é a de lavanda, a gente também tem a de... acho que é a de equilíbrio, que é a de babosa. E essa daqui, que é uma linha com óleo de rícino e rosa mosqueta, voltada pra cabelos ondulados, cacheados e crespos. Cada linha conta com um shampoo, um condicionador e uma máscara de tratamento. E hoje eu vou contar pra vocês dessa linha de cachos, que fala que tem uma proposta mais da emoliência, definição, maciez e brilho pro cabelo. A embalagem, ela é muito bonita, né, gente? As embalagens da Inoar estão arrasando também. Todas essas embalagens dessa linha Go Vegan estão bem bonitas. Eu achei bem informativas também. Eu acho que é simples, sabe? Funcional a distribuição de informações que tem nessas embalagens. Você acha na frente da embalagem a proposta, os ativos principais, pra qual cabelo é indicado. Então assim, eu acho bem direto. Se você quer saber, mais informações você pode olhar atrás. Mas na frente você já sabe informação suficiente do produto. O shampoo, ele é um shampoo liberado para low pool, com os agentes de limpeza, o de sódio, um laurê de sulfocinete, e o cocomidopropil beta-in, né, que é o anfóter. Mas ele conta com os ativos principais da linha, que é o óleo de rícino e rosa mosqueta, assim como o condicionador e a máscara também. Só que ele tem os outros ativos, que são o óleo de argã, o óleo de coco, o óleo de ylang-ylang, a biotina, né, que é a vitamina B7, e o azeite de oliva. O condicionador, a marca, ela indica pra aplicar ele como co-wash também. Fala que ele pode ir no couro, né, nessa função. Mas ele tem silicone solúvel. Então, assim, eu, Rebeca, não aplicaria no couro. Os outros ativos que a gente encontra nele, é o óleo de argã, o óleo de coco, o óleo de ylang-ylang, também a biotina e o azeite de oliva, mas ele também tem panthenol, proteína do trigo e alecrim. Já a máscara pode ser, sim, aplicada no couro cabeludo. E além dos ativos principais da linha, ela tem o óleo de soja, aminoácidos do trigo, do milho, proteína do trigo, hidrolisada e da soja, extrato de aveia, óleo de germe de trigo, óleo de argã, óleo e extrato de alecrim, óleo de macadâmia, óleo de jasmin, óleo de dendê americano e óleo de amêndoas doces. Gente, é muito óleo, né? É bastante óleo, sem contar que tem bastante proteína também. Então, vamos lá, começar a aplicação da linha. Eu vou começar claramente pelo shampoo. Gente, essa é a consistência dele. Ele não é muito fluido, mas também não é extremamente consistente, como se fosse um creme. Ele é meio gelatinoso mesmo, mesmo com uma aparência um pouco de gel, sabe? Só que com esse fundo perolado. Meu cabelo já tá com bastante água. A gente vai ver o quê? Tá formando espuma aqui, já que já senti. Essa consistência dele meio gelatinosa, sabe? Eu senti que ajuda muito a espalhar bem no cabelo, se o seu cabelo tiver com bastante água. Então, melhor ainda, é o espalhar bem, o que significa que vai ter um bom rendimento. Mas, ó, ele faz espuma. Vou mudar aí pra vocês verem. Não é o super, outra, mega espumeiro, mas eu achei que ele faz bastante espuma pra um shampoo da Enoir, né? Os shampoos da Enoir que eu tô acostumada, geralmente, são mais suaves. Eu já achei que ele faz bastante espuma. Vou enxaguar e conto pra vocês se eu achei que ele resseca ou não. Por enquanto, assim, aqui no toque, na hora da aplicação, eu ainda não senti nenhum ressecamento. Também não tá aquele cabelo ultra macio, mas ele não tá aparecendo que vai ressecar, mas pode ser que resseque, né? Vamos ver. Já posso falar pra vocês do shampoo, gente, que assim, deu uma ressecadinha básica, sabe? Gente, deu uma ressecada no meu cabelo, já na lavagem, já ficou bem claro pra mim. Ficou até difícil de passar a mão, sabe, no meu cabelo. Deu uma ressecada mesmo e desbotou bastante a cor do meu cabelo. Já vou adiantar isso pra vocês. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no resultado. Mas vamos lá agora que eu vou contar pra vocês da aplicação da máscara. Ela tem essa consistência meio pastosa. Não chega a ser pastosa, ela parece um pouco uma pomada meio empelotada, sabe? Cai devagar do pote. Ó. Quando eu viro o pote assim, se eu for sacudindo, ela vai caindo bem lentamente. Ela não é aquela consistência dura, dura, sabe? É meio cremosa, meio pastosinha mesmo. Olha, uma consistência bem de pasta. Ela tem um cheiro um pouco floral, sabe? Docinho. Mas o cheiro dela é bem suave, tá? Não é um cheiro forte. Ela espalha bem no cabelo. Eu acho que ela tem um rendimento bom. Ela não deixou o meu cabelo molinho assim que encostou nele, mas vamos ver se depois de um válam vai deixar esse efeito. Ó, envolvei esse lado aqui. O cabelo deu uma boa amolecida sim. E desse lado aqui eu ainda não envolvei. Vocês estão vendo como tá mais pesado? Ainda não tá molinho, ó. Ó. Vou deixar os três minutinhos de pausa que a marca indica e já venho aplicar o condicionador com vocês. A máscara deu aquele bom desmaio no cabelo, gente. Aquele bom desmaio mesmo. Eu não tô sentindo, assim, o cheiro muito forte da linha. Eu acho que o shampoo tem um cheiro um pouquinho mais forte do que a máscara e o condicionador. Mas ela deu aquele desmaio muito bom. Vou aplicar agora o condicionador aqui com vocês. Eu senti também que o cheiro do shampoo ele é um pouquinho mais cítrico, sabe? Essa é a consistência do condicionador. E eu achei extremamente parecida com a consistência da máscara. Extremamente. Então já parece aquele tipo de condicionador que é bem grossinho, sabe? Que faz quase um trabalho de máscara. Mas, vamos ver, né? Pelo menos é a sensação dessa consistência que ele me apresentou. E, gente, o desmaio da máscara eu senti que não precisava nem de um condicionador, sabe? O desmaio tirou todos os nós no meu cabelo mesmo. O condicionador deixou meu cabelo bem emoliente, gente. Eu tô sentindo ele super molinho só de encostar, sabe? Eu achei a consistência dele muito, muito boa. Bem grossinho. E ele não é aquele condicionador que quando você aplica ele some do cabelo, não. Consigo sentir, pegar e sentir a emolência dele aqui no meu cabelo. A marca indica que o condicionador fique um minuto no cabelo e depois enxague. Então, gente, vou resumir aqui pra vocês em um minuto. Eu achei que o cheiro da linha é um cheiro bom, sim, mas ele é muito suave. Principalmente da máscara. Quase não dá pra sentir. O shampoo e o condicionador já tem um cheirinho um pouquinho mais acentuado porque ele tem um toquezinho cítrico no fundo. E, de forma geral, eu achei que todos os produtos da linha têm um rendimento muito bom. Agora, eu vou terminar de deixar o tempinho aqui desse condicionador. Vou enxaguar e vocês já vão ficar aí com o resultado da linha. E eu vou começar falando do resultado do shampoo. O shampoo me deu um resultado de ressecamento. Gente, não teve jeito. Ele limpou muito bem o meu cabelo, mas ele ressecou bastante o fio. Ele deu aquela sensação, sabe, de você passar a mão, assim, e a mão dar uma agarrada. Ele ressecou bem onde ele tocou. O condicionador, ele tem um efeito de selar bem o fio. Ele é mais grossinho. Então, ele envolve e super desembaraça o cabelo. Mas a máscara, gente, ela me deu um efeito de hidroreconstrução de tratamento potente. Por que que ela me deu esse efeito? Basicamente, ela tem um bando de óleo na composição, um bando de proteína, mas eu senti que ela consegue me dar efeito de todas as etapas, gente. Eu quadrei ela numa hidroreconstrução porque foram as etapas que eu senti mais presentes. mas é aquele negócio, o meu cabelo, ele bebe óleo. Então, pode ser por isso que eu não senti a nutrição tão presente. Mas eu consegui sentir com ela o cabelo muito, muito macio mesmo. Ela dá uma ajuda com a definição, ela traz leveza, ela encorpa o cabelo, ela traz brilho, dá uma leve redução de volume no cabelo e traz selamento. Agora a gente fala do maior defeito da Inuar pra mim, gente, que é o quê? Não achar. Ela é uma marca que a gente encontra muito facilmente em São Paulo e a gente encontra facilmente em lojas online também, mas em lojas físicas, assim, em todas as regiões do Brasil eu acho um pouquinho mais difícil. Até no Rio de Janeiro é um pouquinho difícil, então ela não é uma marca tão fácil de achar. A gente até encontra a marca, mas a gente não encontra, por exemplo, todos os produtos da marca e ela tem um catálogo bem grande de produtos. E a média desses produtos, gente, eu achei uma média muito boa de valor. Cada produto tá saindo aí mais ou menos por 20 reais. Agora vamos ao veredito. Gente, eu compraria, sim, novamente a linha menos o shampoo. O resultado da linha é incrível, como vocês conseguiram ver. Ela entrega milhares de efeitos, ela entrega um cabelo extremamente bonito com um toque incrível também. Mas, gente, o shampoo, ele resseca muito o cabelo, muito. Daquele tipo de shampoo que você vai passar, assim, os dedos no cabelo na hora que você terminou de lavar, sabe? E aí o dedo agarra, assim, sabe? Fica aquela palha dura. Então, eu não gostei desse shampoo e eu não compraria novamente porque ele resseca demais o cabelo. E assim, não só resseca demais, né, gente? É aquela coisa, se você levar em consideração, você parar pra pensar, poxa, a máscara é boa, o condicionador é bom, acaba desfalcando, né? Porque aí você passa um shampoo que super resseca o cabelo pra depois tratar com essa máscara e esse condicionador. É aí que a máscara e o condicionador sobressaem, porque eles conseguem segurar esse efeito negativo do shampoo. Então, eles conseguem suprir o fato do shampoo dar essa ressecada, sabe? E é por isso que eu compraria, sim, a máscara e o condicionador novamente. O condicionador, ele é muito bom, ele é aquele condicionador grossinho, sabe? Então, ele não some no cabelo, ele é aquele tipo de condicionador que vai te ajudar super a desembarassar o fio. Além disso tudo, a gente pode contar também com o selamento e com a emoliência partindo dele. E a máscara, gente? O que falar dessa máscara? Eu gostei bastante desse produto. Eu acho que é um produto de tratamento potente, mas é um produto que ele não entrega, assim, muita reconstrução, muita hidratação, e muita nutrição. Ele entrega um pouco de todas as etapas e eu acho que ele faz isso muito bem. Ele entrega esses efeitos e o cabelo fica extremamente bonito. O cabelo fica definido, ele fica com movimento, sabe? Não fica aquele cabelo que às vezes você passa uma nutrição e ela super reduz o volume. Ele dá só uma leve reduçãozinha de volume, mas de forma geral, o cabelo fica bonito, fica brilhoso, ele tem uma definição. Então, assim, eu realmente fui pega de surpresa por essa máscara. Eu não esperava que ela fosse capaz de entregar tantos resultados. Eu realmente senti, assim, que foram vários efeitos num produto só. É isso, sabe, gente? Só faltou mesmo o shampoo dar aquele apoio pra gente, porque eu achei que ele ressecou tanto o meu cabelo, mas tanto, gente, que quando eu lavei o cabelo, ele desbotou muito, muitíssimo a cor do meu fio. Esse shampoo, assim, deixa eu explicar pra vocês o nível de ressecamento, tá? Deixa eu explicar. Quando eu lavo o meu cabelo e às vezes ele dá uma desbotada, sai a tonalidade de rosa do meu cabelo, né? Que é onde eu aplico mais o shampoo, enfim, e costuma sair mais uma água rosada mesmo. E eu senti que esse shampoo ele limpou tanto, desbotou tanto a minha cor e ressecou tanto que a água saiu super roxa. Então ele tirou bastante, até o meu pigmento roxo junto, ele tirou bastante pigmento mesmo. Então é isso, gente. Eu gostei dos efeitos do resultado final da linha. Eu achei que foi uma linha incrível. Só faltou esse shampoo mesmo parar de desbotar o meu cabelo e não ressecar. Agora me conta se você já testou alguma outra das linhas Go Vegan e se você quer ver alguma delas em especial aqui no canal, alguma que vocês estejam curiosos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri